Porque ele é um prédio só para o pessoal mais moderno, solteiro, adulto, casal. É um prédio diferente em Águas Claras, fora a localização, que está do lado do metrô, todo mundo quer. Fora as plantas, apartamento de um quarto com varanda em Águas Claras é raro, todos têm varanda, é enorme. Então é realmente um empreendimento sensacional, 20% de sinal, o resto é financiado. Tenho três vistas para você. Vai falar assim, olha só, tipo, olha que vista que você tem no My Life. Estou reúnica, é só isso aqui, olha. Eu contei e leva dois minutos para você entrar dentro da estação. Você sai do seu prédio, da portaria, você leva dois minutos. É para um público jovem, é para um público de casais novos, entendeu? Pessoas que estão começando, que estão formando sua vida agora. Dificilmente você vai encontrar em Águas Claras um produto com essas qualidades. Câmera de vídeo na rua inteira, nem movimento na rua de barulho. Sendo que você, em cinco minutos, você está no barulho. No centro, na bagunça, você está em tudo. Você vai a pé para os bares, você pode voltar, tem faculdade. Então, assim, o produto é top. Sabe, um produto que você está lá em cima, é diferente do produto que está aqui. Lá em cima você tem que pegar um carro, sei, no livro, sei, no shopping, sei, no banco. Aqui você faz tudo a pé. Então, o produto é... Você estava gravando. My Lifestyle. Esse é o seu novo estilo de vida. O que você está lá em cima você tem que pegar um carro, sei, no 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 carro, sei,